Transcrição e Legendas Pedro Negri O Marinho bateu, derrubado, é pênalti! Foi atropelado por trás! O árbitro viu, parou, marcou, é pênalti! Autorizado! Correu, foi, bateu, parou, é gol! Neymar! 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 Camisa 11 e a torcida vem do Panamora! Eu quero Tchu! Eu quero Tchá! Eu quero Tchu! Tchá, 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 Tchá! Eu quero Tchu! Eu quero Tchá! Eu quero Tchá, 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 Tchá! É isso aí galera! Esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo! Tchu, Tchá, Tchá! Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá Eu quero tchutchá, eu quero tchutchá-tchutchá, tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá, eu quero tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá, tchutchá-tchutchá Cheguei na balada doidinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar Então faz o tchutchá-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Pro João Lucas e Marcelo eu quero tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá, tchutchá-tchutchá Eu quero tchu, eu quero tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá, tchutchá-tchutchá Brasil!